Pela vitória! Olha o gol! Olha o gol! Hora de jogar! Você vai pro banco de reserva! Vai que é boa! Bom jogo! Pela vitória! Pela vitória! Pela vitória! Bom jogo! Que você disse, treinador? Pela vitória! O que você disse, treinador? Pela vitória! Pela vitória! Pela vitória! Pela vitória! Pou driblá-los até a morte! Está em opção! Olha o gol! Olha o gol! O que você disser, treinador? Pou driblá-los até a morte! Pou driblá-los até a morte! Pou driblá-los até a morte! Bom jogo! Vamos lhe dar um cartão vermelho! Olha o gol! Olha o gol! Pela vitória! Pela vitória! Pela vitória! A legion! Olha o gol! Pela vitória! Pela vitória! O que você disser, treinador? Pela vitória! Bom jogo! Olha o gol! Olha o gol! Pela vitória! Pela vitória! Hora de jogar! Bom jogo! Você vai pro banco de reservas! O que você disser, treinador? 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 Olha o gol! Olha o gol! Bom jogo! Vamos tentar, treinador! Pela vitória! Vamos tentar, treinador? Olha o gol! Olha o gol! Ahem! Bom jogo! Pela vitória! O que você disse, treinador? Pela vitória! You're mine! Tá em offside! O gol! Olha o gol! O que você disse, treinador? Bom jogo! Hora de jogar! Olha o gol! Você vai pro banco de receita! O gol! 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 Não, 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 não. A Heldborn Haunted Mansion foi destruído. A vida está recolhida. É minha vez de brilhar. A Happy Halloween, indeed. A Victorious Halloween for the Legion. In talking to you In there. In that video, an abandoned youth Hi, I'm谷. There's a person in cuisines. Tchau.